Gosta de alface com o Gui? Gosta de alface com o Gui? Pô, socorro que ele gosta Ele come alface Vai dar pros passarinhos? Ele adora alface Ai como ele adora alface Cachorrinho é saudável Ai ele é muito saudável Ele é muito saudável Muito delícia O meu coelhinho Com o meu facinho Tá comendo igual a coelhinho Meu coelhinho Você gosta Tá comendo igual a coelhinho Dizendo igual a coelhinho Não é muito? 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 Está comendo igual a coelhinho Ela é saudável Ele é saudável Ele adora Ah, ele adora! Hum, delícia! Ai, delícia! Olha lá, o oelinho, olha como ela faz. Calma o oelinho! Calma o oelinho! Calma o oelinho! Calma o oelinho! Calma o oelinho!